Vale a pena rir de novo. Semana passada, o doido detetive defumou o estúdio com todo mundo dentro. Eu sei que vou babar no fim da minha vida. Eu vou babar usando dentadura. Eu vou babar. Ele é um velho rabugento que mesmo depois de viver tanto, ainda corre atrás da empregada por todo o apartamento. E o segredo desta chama para seduzir a criatura, posto que ele não mais seja um animal na cama, é manter sempre aquela dentadura. Fixador escorrega. Mantenha a perereca do velhinho sempre presa na gaiola. Saco, eu não aguento mais. A gente está aqui mais de uma semana. Que motivos o senhor tinha para matar o Barbosa? Bom, eu e aquela gazela suculenta da Letícia Sabatella trabalhávamos juntos numa novelinha do seu Gilberto, sabe? Aí, o que é? O que está ficando no plano? Vai chover? O que chover, bingoso? Isso é um flashback. Gosto dos teus olhos, mas gosto mais dos meus olhos. Se não fossem os meus olhos, não poderia ver os teus. Eu vim me despedir. Foi um prazer trabalhar com você. Mas como se despedir? Deu a louca no autor. Imagine só o que vem por aí, hein?